Galápagos Nascido do fogo das profundezas da terra Cozido por um sol infernal O lar das criaturas mais estranhas Quando as pessoas aqui chegaram Pensaram que tinham encontrado um inferno na terra Não é um inferno Mas sim um pedaço de vida vibrante Com o tempo Um homem viu a verdade E mudou muito mais do que a nossa visão destas ilhas O seu nome era Charles Darwin Esta é a história de como as ilhas de Galápagos Saíram da obscuridade e mudaram o mundo para sempre As marcas da evolução